E foi um grande desafio. Foi, foi, foi. Eu diria até a nível físico, emocional, mental e social com os meus colegas, nesse nível. Acredito que tenha havido momentos em que pensaste o que é que eu estou aqui a fazer. Vários, vários. Principalmente na segunda vez que voltei ao programa, a convite, eu pensei, mas porquê é que eu vim aqui novamente parar? Mas quais foram os motivos que me fizeram estar aqui? E aí lembrei que eu tinha mesmo dito a mim mesma que nunca iria participar num reality show. No entanto, eu sou a prova viva de que tudo é possível, nada é garantido, mas nós sempre podemos marcar pela diferença. Depois há momentos, Cris, em que nos confrontamos com, seja a diferença dos outros, seja o pensamento, a rigidez ou a flexibilidade do pensamento, seja o que for. Mas depois, na prática, há momentos em que perdemos as tribeiras. E discutimos, como recentemente com o Tiago, por exemplo, como é que, o que é que aconteceu? E o que é que leva uma pessoa como tu, Cris, tão calma, tão ponderada, de repente, a perder ali um bocadinho o norte? Eu não perdi o norte, mas houve aqui um processo, digamos assim. O Tiago era muito influenciável no grupo, de alguma forma, muitas das vezes ele tinha que sempre escolher alguém para gozar, para ser tema de assunto e eu era uma escolha fácil, tanto para ele quanto para o grupo. De alguma forma, porque o grupo, de alguma forma, foi preciso um trabalho contínuo para deixarem-me conhecer, me aproximar, estar mais junto, não criar aqueles muros e aquelas rédeas do tipo, olha, isto é o teu canto. Foi criado no início, pelo grupo, em relação a ti. Sim, e com a minha segunda vinda ao programa, eu tive que conquistar, pouquinho a pouquinho, seguindo os meus valores e princípios, sem extrapolar esses limites. Na questão do Tiago, tinha que haver sempre uma escolha, eu não era a única, apenas extrapolou os limites comigo, porque teve a Cátia, teve a Mariline e depois teve o caso comigo. Na questão do Tiago, houve ali, por ter influência do grupo, eu dei-lhe a importância, eu, de alguma forma, dei-lhe um desconto no início, no qual eu deveria ter colocado logo limites e puxar as rédeas, e não o fiz, porque estava numa situação delicada, estando num jogo e com aquelas variáveis, tinha que conquistar o grupo, a não ser eliminada na semana seguinte. De alguma forma, diz assim, bem, é alguém que também com a pressão e com o stress, ferve num instantinho, porque não eu exercer a paciência e, de alguma forma, porque eu não trabalhar nisso. Se eu lhe estou a dar importância, que tal eu fazer ao contrário? Vou-lhe tirar a importância que eu lhe estou a dar. Então, vamos fazer o seguinte, Cris, foi assim que eu pensei para mim. Mas isso é cansativo, pensar nisso tudo assim no dia-a-dia. Não é mais fácil, estou chateada com ele, cala-te um bocado, deixa-me dar. Eu faço isso no meu dia-a-dia e viu-se no programa que o que o Tiago mais queria era me tirar de sério.